Fala aí galera, eu sou o Stan10 e hoje estamos aqui com mais um episódio dessa série gente no vídeo de hoje Temos uma coisa muito importante aqui a se fazer né, eu não sei se você sabe Mas essa série aqui a gente está meio que morando nessa vila né, pode ser essa vila aqui Talvez essa vila que está semi destruída, então esse é um problema porque durante a minha jornada com o Omnitrix Aconteceu alguns problemas com robôs né, e também vários problemas com chamas e também o diamante Como vocês podem ver está tudo obstruído a vila Então para não acontecer isso, não obstruir a vila dos villager, a gente vai fazer uma nova casinha A gente vai fazer o trailer do Vomax nesse vídeo Então eu e o Tijer vamos ter que pegar muitos recursos desses vídeos para meio que conseguir areia, lã, conseguir muito mais muita coisa Então Tijer, o Tijer já fez a boa para a gente, o Tijer já pegou alguns obsidios Falei ó Tijer, já que a gente tem bastante diamante né, eu virei um diamante e dei alguns diamantes para ele ó Inclusive tem até alguns diamantes e algumas coisas que a gente separou aqui já para começar a construir nesse vídeo né Seria bem mais fácil, ah mas Tijer, você não pode ter virado o Olen X, o meu querido amigo Eu não tenho ainda o Olen X, entendeu, então por isso eu não consigo virar o Olen X, sem contar que eu não tenho tanta experiência para virar o Olen X ainda né Tijer Mas olha só gente, antes de a gente começar a fazer isso aqui, se vocês querem mais vídeos de Ben 10, clica no gostei E lembrando, clica aí no card para você ver toda a nossa jornada aqui dessa série Não esquece de ativar o sininho que eu posto dois vídeos, umas 11 e outros 17 e também passa no canal de Tijer Vai estar aí no card e também na minha box Salvei Tijer Vale meu querido Tem outra coisa, você não tem esmeralda para pegar o Olen X Também não tem esmeralda para pegar o Olen X né, a gente precisa ir atrás de esmeralda Inclusive vamos dar uma olhada antes para ver se tem algum villager que troca iron ou diamante por esmeralda Porque se tiver vai ser Se tiver bom, a gente já podia trocar já para deixar tudo no esquema, no esquematizado Sim, sim Ó, mas olha só, antes gente, antes eu falei que eu ia fazer o trailer do Vomax Para quem não sabe quem é o Vomax, para quem nunca viu o trailer do Vomax Você vai estar passando uma imagem aí, você dá uma olhada para você ver como que é E depois eu quero saber como que ficou o nosso trailer Eu quero saber se vocês gostaram, eu quero saber a nota de vocês de 1 a 10, tá bom? Comentem aí, tá? Ó, viu aí? Já viu aí como que é o trailer? Bacana né? Mas ó, nenhum villager por aqui em Tijer É então, eu acho que os villager foram embora depois que os robôs chegaram aqui e eles ficaram assustados Sem contar que a gente fez uma tremenda É, sem contar que você fez uma tremenda né? Aham, e Tijer, inclusive no último episódio a galera comentou muito Para você não virar, meio que usar o seu poder de absorção de diamante, cara Por quê? Ah, mas gente, tem um porquê Porque o Tijer ficou incontrolável 3 vezes no vídeo anterior Eu não lembro disso Então, você não lembra, porém, você está proibido de virar o Kevin com o poder de absorção de diamante Agora eu não sei se você... Não! Eu dei diamante... Como ousa fazer isso, Tijer Como... Não, 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 você está ficando doido, né? Tu quer falar assim hoje, né? Desculpa, desculpa, senhora Tá, não, não, tudo bem, tudo bem Desculpa, desculpa, desculpa Bora, velho, tudo bem Mas olha só, Tijer, vamos pegar aqui, ó Já que a vila está bem abandonada Vamos pegar todos esses feno aqui A vila já está bem abandonada A gente plantou, né? Inclusive até cresceu Na verdade o Tijer plantou porque eu estava furtando E, Tijer, vamos então encontrar um lugarzinho Vamos encontrar um lugarzinho Para a gente colocar o nosso trailer no Vomex Mas antes, Tijer, ó Eu vou te dar meio que uma missãozinha A gente precisa de quartzo e também de algumas coisas lá do Nether Sabe aquela... Como que é o nome? Aquela espécie de bloco meio ver... Meio de tijolo vermelho, sabe? Sei, sei, é tipo a Netherrack Então, isso, isso Eu vou te dropar aqui, você pega bastante, tá? Vai lá pro Nether Enquanto isso, eu vou fazer uma picareta de diamante pra mim Não é com a Netherrack não, é a Netherrack, né? É, é a Netherrack, é Sim, é a Netherrack mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou então pegar mais uma picareta de diamante E vou atrás de mais bloco de madeira E também esses blocos aqui de areia E também várias pedras E é isso, né, gente? Bom, eu estava pensando em fazer o seguinte, Tijer Como o trailer é meio amarelo Meio caramelo, sabe? E eu estava pensando em fazer essa areia Arenito aqui, olha Esse arenito cortado É uma boa ideia Inclusive, ah, mas como você vai fazer esse arenito cortado? Você só vai ter que fazer uma Cortando ele Sim, uma mesa de ferraria aqui Olha, gente, você vai fazer uma mesa de ferraria E você faz aqui o arenito Deixa eu ver se é assim mesmo Deixa eu ver se é assim mesmo, gente Vamos ver que eu estou com medo de não ser assim Vamos ver aqui Não, não é a mesa de ferramenta Não é, não é a mesa de ferramenta É aquela serrinha que eu esqueci o nome Cadê ela? Ah, se eu não me engano Ah, tem um aí na vila Eu sei que tem um na vila Cadê? Vamos ver se a gente encontra Mas, gente, a gente vai fazer É quantos netherrack? Cara, pega bastante Porque vai ser tipo a decoração As fitinhas do trailer Vai ser tipo a decoração Beleza, beleza Eu já tenho já um pack Tá, gente, então vamos ver o seguinte Vamos então conseguir essas coisas Vamos encontrar um lugar bacana Para a gente fazer isso aqui, né Claro que vai dar muito trabalho A gente vai ficar bastante tempo aqui Para fazer esse trailer E vai ser complicado Inclusive, depois eu vou arrumar Tudo esse lugar aqui Na verdade eu não vou arrumar Eu vou deixar isso aqui de enfeite, tá Vai ser como se fosse O museu da nossa série, tá Porque foi uma batalha épica Contra o gigante robôs O gigante robôs Não existe, né Mas vamos lá Vamos lá, Tijé Mão na obra E vamos construir esse trailer Finalmente terminamos A lata velha, gente Caraca Deu um trabalho tremendo Eu e o Tijé Ficamos uma hora e meia Construindo a lata velha Vai estar passando uma imagem Na minha direita aí Vocês vão ver como que é a lata velha No desenho E eu quero que vocês fazem Uma comparação Aí no Aí você vendo, tá Eu quero que vocês façam uma comparação E dão uma nota de 1 a 10 O quão parecido tá, tá bom Bom, em 3, 2, 1 Vou mostrar a nossa lata velha Tijé agora A gente tem casa Finalmente, cara A gente tem casa Aleluia Cara Queria falar que Para a gente coletar os recursos E também fazer essa lata velha Eu tenho muito trabalho Olha, vou começar então Mostrando aqui Para vocês a parte de cima dela Olha só, gente Eu tentei fazer um design bem bacana Eu coloquei É claro que não tem como fazer As antenas perfeitamente Igual tá na imagem aí, né, gente Porém Eu acho que ficou muito legal, gente Olha isso aí Ficou muito legal Não, a gente tá de parabéns Vamos te falar Pera, pera Se liga, se liga A gente tá assim, ó Opa Dança errada Dança da casa Mas a gente tá assim Parabéns Parabéns, cara Mas olha só A gente coloquei até uma espécie De teto solar aqui, ó Caso a gente que Querer um pouco de iluminação, né E tiver um pouco de Uma foto de ar Mas tem um teto solar aqui Olha que chique, gente Tem umas antenas aqui Para pegar sinal aqui De vilões, entendeu TV a cabo, mano TV a cabo também, né Assistiu um desenhinho Muito bacana Mas olha só Vamos mostrar agora O design por fora, cara Olha só Tentei fazer o máximo parecido, tá, gente É claro que não tem como fazer 100% parecido, né Porém Ficou muito legal E o Tiger meio que se esforçou muito Para fazer esse trailer aqui Eu gostei, gente E não é só porque eu fiquei Olhando o CD se construindo E eu tava só Dizendo Ah, coloca aqui tal coisa Tal coisa Que eu não faço parte Entendeu Inclusive tem até a amostra De um pneu extra ali, ó Tiger, né Depois precisa trocar o pneu Furou Furou o pneu É brincadeira, gente É claro que a gente tem que decorar mais, né Inclusive Tava pensando mais pra frente Futuramente Fazer o que Tá vendo essa montanha que tem aqui O Tiger me deu uma ideia Muito legal Pra gente Meio que fazer Uma espécie de túnel aqui E fazer uma base Do Omnitrick, gente Só que Será que eu faço Debaixo da terra Ou eu faço Meio que um túnel secreto Aqui, entendeu Faço um sistema de redstone A gente faz um sistema de redstone E faz meio que Uma base secreta Entendeu Dentro da montanha Seria muito bacana Não, então vai ser isso Então comenta aí, gente Quero que vocês comentem De 1 a 10 O quão parecido tá Eu realmente achei muito parecido Porque é realmente muito trabalho Entendeu E com os recursos Que a gente tinha limitado Eu acho que Isso aqui tá perfeito Tá muito perfeito Tá muito bonito Tá muito bonito Tá bom Eu realmente gostei muito Mas ó Eu já coloquei algumas coisas Inclusive fiz até um detalhezinho Aqui ó É De Como se estivesse dirigindo Tá Como se estivesse dirigindo Mas ele é bem espaçoso Tá, gente Uma coisa que eu gostei nele Que é muito espaçoso E o Tiger tá sendo perseguido O Tiger tá sendo perseguido Tá chegando aqui Ah, meu Deus Aceito de contas Porra, socorro Aceito de contas Ó, eu já coloquei meus itens aqui Tá tudo perfeitinho, né Inclusive, Tietchan Tava pensando em o seguinte Cara A gente precisa fazer o que? Hum Pegar Meio que Esmeralda Esmeralda é o mineiro Mais importante da série E querendo ou não É Muito importante A gente ter Esmeralda E constantemente Meio que Seria interessante De ter ela Caso o Senhor Azimuth Aparecesse A gente tem Esmeralda, né E sem contar que Eu não sei se o bicho Tem Esmeralda, né Mas Esmeralda É um mineiro Muito raro, gente Eu meio que Posso dizer Que ele é mais raro Que o diamante Ele é muito difícil De encontrar, tá bom? É muito difícil Bom, pelo menos Eu falo aqui nessa série Porque eu posso Virar o diamante E Oferecer 10 packs de diamante A gente tem diamante infinito Essa é a real É, resumindo Tá bom, mas ó, gente Antes Antes, né, cara Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou mostrar Dois aliens Que vocês me pediram No episódio anterior Que eu não mostrei pra vocês, né Eu vou virar aqui O Iguana Ártica Vocês falaram que O Iguana Ártica É um dos aliens mais Favoritos de vocês, né Vocês gostam muito Do Iguana Ártica Por fato de ele Congelar todo mundo E ele ser muito bravo Vamos congelar o Pig Neutro aqui, ó Toma, Pig Neutro Olha, fica com slowness E também Cara, o Tigé Tá proibido De virar O diamante E também Qualquer outro minério Que seja maior Que o Nether Viu, Tigé Proibido Porque Porque sim, meu parceiro Porque sim Porque sim A galera disse que O poder está te possuindo, tá Ó, o Ultra T Eu vou deixar pra um vídeo Meio que específico Pra mostrar certinho Pra vocês, tá Olha só Eu não mostro Ai, eu virei ele sem querer Olha Dê spoiler Calma Eu vou Eu vou Eu vou virar Um Tijé 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 Não ousa Não ousa Fazer isso Mas a galera falou Pra me virar Eu quero ficar forte Não quero ficar fraco Você já é forte Porém Caraca, Tijé Mano Eu não sabia Que a nossa Adams Tinha meio que remodelada Olha como tá bonito O Frankenstein Meu Deus Que legal, velho O Frankenstein Pelo menos uma vez Tá bonito É o Frankenstrike Gente, me perdoa É o Frankenstrike Ele tá bonitão Olha isso Olha só Ele tá com os designs Aqui de costura Tá muito bacana mesmo Sem contar que eu posso Dar Tijé Não faz isso Tijé Tijé Não faz isso Não, não Não tem nada não Porque morreu Inclusive tem até Poder do trovão aqui Toma Poder do trovão Você fez eu voar Ah Vou morrer Acabou de acontecer Um meteoro na terra Brincadeira 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 É brincadeira Olha Não brinca com os amiguinhos Não brinca com os amiguinhos Olha gente Também tem outro alien Que vocês comentaram aí Que também é o Igana normal Gente O Igana ele só gospe né Eu não sei qual o poder dele Eu não me recordo Qual o poder dele no desenho Tá gente Eu sei que também tem outro Que seria Qual que era Será que era só esse Tijé Eu não lembro Deixa eu ver um Ah o Mega Olhos A galera falou que era pra me virar o Mega Olhos também O Mega Olhos ele era realmente muito forte Olha gente Estou te observando Em 360 360 Aham Em 360 Também tem Consegui jogar fogo E eu tenho um poder dele muito forte Dá muito É O Mega Zói é muito É muito forte O Zói é muito forte Mas olha só gente Infelizmente Esse episódio Vai terminando por aqui E realmente Eu gostei muito desse episódio Que a gente construiu o nosso Trailer do Vovô Max A Lata Velha Quero que todo mundo comente A hashtag Lata Velha E comenta aí Se ficou parecido Com a Lata Velha Original do desenho Tá bom Não esquece de passar No canal do Tijé Vai estar aí na box E também na descrição E também no card Tá bom E se você perdeu Algum episódio da série Recomendo que você Clique aí no card E assiste a playlist inteira Que essa série Tá muito épica E inclusive A gente precisa dar um jeito De derrotar logo Viu Gax Porque aquele robozinho É muito planteroso Mas já partindo Eu te vejo no próximo vídeo Olha só Pra gente ter mais episódios 600 que eu sei Valeu Falou Fui Fui